No programa de hoje nós estamos falando sobre parto humanizado e a nossa produção conversou com a Renata Vaz que em julho teve o seu primeiro filho, o Ravi, e ela disse que o seu marido, Patrick Bernard, teve uma participação fundamental durante o parto e no depoimento dela, ela diz, eu estava com sete dedos de dilatação perfeita, esperei mais um tempo caminhando, jogando água quente nas costas, no chuveiro do hospital, lançando e abraçando o meu marido, e a minha bolsa não estourou, o meu bebê saiu lindamente envolvido na bolsa como uma pérola. Está aí o depoimento da Renata Vaz, para o senhor que atendeu, acompanhou o parto, nós estávamos rindo um pouco antes que a gente tenha mania de dizer que o médico fez o parto, o médico não faz o parto, né, doutor? Como é que é isso? Não, quem faz o parto é a mulher. Aliás, o preceito básico da humanização do nascimento é a mulher, é a protagonista do parto. Médico ajuda, acompanha, assiste, mas quem faz é a mulher. E vocês acham que agora, através desse projeto, um projeto que já está tramitando aí no Congresso, que o parto humanizado, que o SUS terá condições de fazer parto assim, dessa maneira como essa moça relatou? Não, não tenho a menor dúvida disso. O projeto da Rede Segonha, propõe exatamente essa visão que nós, da Rede de Humanização do Nascimento, batalhamos há mais de 20 anos. Então, esse é um sonho que nós temos de fazer com que as nossas ideias, com as nossas propostas de humanização do nascimento, cheguem a todas as mulheres do Brasil. Tem imagens do parto da Renata aí, um pouco. Isso, humanização do nascimento não é um projeto para a classe média, não é um projeto sofisticado, não é um projeto elitista, nada disso. Humanização do nascimento é para a atenção de hospitais, de pessoas pobres que moram em periferias de grandes capitais. Não tem nenhuma dúvida disso. E nós temos grandes exemplos de SUS que dá certo. Por exemplo, o ISEA, que é um hospital que funciona em Campina Grande, com a doutora Melânia, que vocês acabaram de ver no vídeo do filme Renascimento do Parto. Existe o Sofia Feldon, um hospital da periferia de Belo Horizonte, onde tem uma casa de parto junto ao hospital Sofia Feldon, e essa casa de parto é atendida por enfermeiras obstétricas, no melhor sistema de parteria humanizada que existe no mundo. É um projeto que é visto por pessoas do mundo inteiro. A última vez que eu estive visitando lá, tinha uma delegação da ilha de Madagascar visitando o hospital, porque eles querem fazer uma implantação de algo semelhante lá. Então, a gente tem muitas esperanças de que esse projeto de humanização do nascimento, seja para qualquer cidadã brasileira que tenha o direito de ter o seu parto com segurança, com dignidade, com atenção especializada, isso nós vamos conseguir, com o tempo nós vamos chegar lá. Que bacana, né? E aí abre, assim, o trabalho da dola é fundamental nisso. É, e o que também remete isso? Aquele parto simples, em que, como a gente conversava, o médico passa a ser um observador. E a mulher é que, realmente, o parto é orgânico, o parto é fisiológico. Então, realmente, o que a dola ajuda? É numa massagem, como eu falei, na respiração, em contato. E tem... O que é aquele que... E também, ela também... É um ritual um pouco maior, né? Que vai além disso. É, a nossa vida sempre é regida por rituais, né? E o nascimento, a gestação e o nascimento com a chegada do bebê é um ritual muito importante. Então, eu costumo, como dola, trabalhar com um plano de parto... Peraí, deixa aqui, eu vou mostrar, deixa aqui, enquanto a gente está olhando aqui. Plano de parto, ele organiza o que a mulher deseja, o que ela quer para o seu parto. As suas vontades. Então, o que a gente vem conversando. Eu quero um parto com liberdade de movimentação. Posso abrir aqui? Pode. Ela autorizou, eu posso mostrar. Então, é um convite. Escrito à mão, bonito. Escrito à mão, entregou para a sua doula, para a gente trabalhar juntos, antes do parto, para que a chegada seja dessa forma. Como? Então, ela foi descrevendo tópicos que ela queria. Usar bastante o chuveiro, como a Renata escreveu ali, que é bem importante. Massagem, a presença do marido. Esses são feitos em casa? São realizados em casa ou no hospital? Em casa e também no hospital. E também no hospital. Que o bebê, quando nasça, fique mais próximo do peito da mãe, do seu calor, do seu coração, cordão, que seja cortado pelo pai. É um tópico. Então, o pai, como a gente falou de rituais, o pai ritualiza. É aquele momento em que ele pega o seu filho, a sua cria, e para a mãe, a família, nasce uma nova família. Então, essas coisas que devolver para a família o parto. Nessa simplicidade, nessa beleza, isso é tratar do parto humanizado. Então, com amor, um olhar suave. O pai, nessa preparação, o casal é que participa, não é só a mulher. O casal é que participa ao longo do marido junto. Não, o marido sempre é convidado, claro. Com 21, 22 anos que fui pai, depois tive os meus partos no sistema público de saúde. Então, eu vi algumas das coisas que eu não achava que deviam acontecer na atenção ao parto. E percebi que existiam muitas coisas que eram importantes mudar. Apesar de nós termos muitos avanços no que tange à segurança, na atenção à mulher e ao bebê, nós tínhamos muita coisa para mudar. E eu comecei a batalhar para que o pai fosse o mais presente possível. Até porque algumas pesquisas demonstram que quando existe o pai presente na cena do parto, ele respeita mais essa mulher e você tem uma diminuição bem significativa de violência doméstica, tanto contra mulheres quanto contra crianças. Então, a presença do pai é uma coisa que vai fortalecer muitos vínculos que ele vai estabelecer com essa família. E quem trabalhou em periferia de grande cidade percebeu o que existe de evasão de maridos, de casos. E a violência doméstica. Qualquer coisa, violência doméstica, o cara vai embora, não está nem aí para os filhos. E essa, essa vinculação que se produz no momento do parto, que é um momento de muita abertura sensorial do pai, da mãe e também do bebê que está nascendo e está sendo recebido, a presença daquele pai ali, nas memórias mais primitivas daquele ser que está chegando, é muito importante para a formação dos aspectos mais profundos da constituição desse sujeito. Eu acho isso muito importante, muito significativo. E eu sempre fui um batalhador, assim, estimulador da presença do pai nesse momento. E nós, assim, parabéns. Só para finalizar duas palavras. Eu ia comentar. E as mulheres querem também que os seus companheiros participem. Hoje em dia, assim, mudou o cenário. O pai não fica mais fumando charuto na sala de espera. Ele participa ativamente. É verdade. Valoriza muito, né? E valoriza. A criação dos dois. Muito obrigada pela presença de vocês. Parabéns pelo trabalho que vocês têm realizado. E até uma próxima. Até a próxima. E nós agradecemos, como sempre, a sua companhia nessa noite. Nós lhe desejamos uma boa noite. Até amanhã. E nós lhe desejamos.